A Palestina era tudo na época. Quando eles foram expulsos, eles vão sair ali ou pelo mar, ou pela região da Síria, Turquia, vão atravessar e vão entrar na Europa Oriental. Então, a maioria do povo hebreu que passou a se chamar judeus foram para a Europa Oriental. Para a Ucrânia ali? Ucrânia, antiga Tchecoslováquia. Vamos falar, para mim, do maior judeu na literatura? Káfika. Káfika. Não confunde com káfita, que é a comida. Káfika. Falava tcheco, certo? Judeu, falava alemão. Judeu morando na República Tcheca. Qual foi a contribuição de Káfika? A contribuição literária de Káfika é sensacional, porque ele faz um link especial da literatura mundial, né? E ele consegue ser um dos grandes pensadores, um dos grandes filósofos. Filósofo? É. Para mim, um filósofo poeta de todos os tempos. É claro que todo mundo vai falar que o maior descendente de judeu é Albert Einstein. É. Existem grandes judeus. E Albert Einstein vai chamar o Brasil de índios, né? Então, que isso fique claro. Ele veio fazer uma visita no Brasil, ele manda uma carta para um amigo e falou assim, esse povo aqui só tem índio. É bom que a gente diga isso. Era um louco também. Então, o que eu quero relatar é o seguinte. Eles vão subir e vão entrar em outros países. E ao adentrar em outros países, nessa diáspora, nessa dispersão, eles vão morar em guetos. É essa a palavra certa. Vão morar em guetos. E ali no gueto, eles mantêm a religião deles. Se é uma coisa que o povo hebreu tem que ser elogiado, é no senso social do povo. Porque se os árabes tivessem esse senso social, eles já tinham destruído o atual Estado de Israel. Você já imaginou o mundo árabe unido? Ah, o Bíblia dos Unidos também. Não é tanto igual... Ah, não. A Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos. O que ela quer com a Palestina? Sim, você tem razão nesse sentido. Kuwait é aliado dos Estados Unidos. Verdade. É. Da Inglaterra. Esse cara quer dinheiro, por enquanto. Vai saber. É, não vou dar minha opinião. É, mas o povo judeu é extremamente unido. Isso daí é uma verdade, né? Eu acho que o que manteve eles até hoje é essa união. Então vamos lá. Não tenho dúvida nenhuma. É, tanto é que, de novo, eles estão sem... Até é prometida, sem nenhuma perspectiva de nada. Mas eles são o mesmo povo unido ainda. Quando eles são expulsos por Adriano em 76, depois tem a última diáspora em 135, que aí tiram eles de vez de lá, eles saem magoados. Você lembra daquele povo lá na região da Mesopotâmia que sonhava com a Terra Prometida? Esse povo foi jogado para fora da Terra Prometida. E durante séculos, milênios, eles passam de geração para geração, sua cultura, sua religiosidade. Certo? Eles adotam uma forma de direito, de natalidade, que povos mais antigos adotavam. Chama ius sanguíneis. Quem nasce com sangue hebreu, nós chamamos erroneamente de judeus, certo? É hebreu. Se é homem, ele vem na ponta do pênis, onde tem o falo, a pelinha corta. Eles se identificavam assim. E eles foram entrando na Europa, morando em guetos, muito unidos, muito inteligentes. Alemanha, Itália. Era alemão? Era. Nascia na Alemanha? Era alemão. Mas eu tenho minha Terra Prometida. Hebreu. Sou hebreu. Todo mundo chamando eles de judeu. Judeus, judeus, judeus. Até eles mesmos, né? Eles sendo colocados. Eles mesmos se autodenominam judeus. Aí é uma confusão que a gente precisa lá, hoje no Estado de Israel, para discutir isso. Muitos não se identificam como judeus. Se identificam, hoje, como israelenses. Eu vou modificar. Israelitas é o reino antigo. Então, o que acontece? Eles vão ali e, à medida que eles vão ficando, vem a Idade Média. E na Idade Média, com todo respeito ao catolicismo, eu sou católico e tudo mais, o mal da Idade Média foi a igreja católica. Em que sentido? No sentido de colocar a religiosidade em cima da ciência. Ao ponto de nós vivermos uma peste bubônica, ao ponto de a gente viver, na Idade Média, ah, vamos reconquistar Jerusalém. A gente tem, então, as cruzadas. Mandar soldado para Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém, provavelmente, para a igreja, era onde o Cristo tinha nascido, ou é Belém. Ficava essa dúvida. Vamos reconquistar a terra santa do Cristo. Eles não pensaram nos judeus ou nos hebreus. Eles pensaram na reconquista da terra santa. Enquanto isso... Mas, assim, só para me entender, que aí agora me deu uma... Essa terra dos judeus, que era... Canaã. Canaã, e na verdade ali agora a igreja também, que é para ela... Queria. Queria para ela. Estava em posse de Roma. Roma, porque o imperador... Não, não, não. Quando Roma cai, desculpe, quando Roma cai... Aí ele se retorna. Ali virou Palestina, lembrou? Uhum. Ali, quando Roma cai, quem está morando ali são nômades árabes. São os palestinos. Gente que mora ali, naquele território desértico. Ninguém queria nada. Era uma passagem, era uma rota comercial? Era. Mas quem vai morando cada vez mais ali são os árabes. E aí, a hora que a igreja católica fala, vamos recuperar Jerusalém, ela faz uma luta contra os árabes. Contra os árabes. Quando eles apanham, na última cruzada, do famoso líder árabe chamado Saladín. Saladín derruba de vez Ricardo Coração de Leão. Acaba ali. Aí vê os cruzados, aquela armadura pesada no deserto. Igual a gente aqui em Araguari, Uberlândia, Uberaba, no Brasil, escalou. Imagina você sair com uma armadura pesando 80 quilos, 40 quilos, 30 quilos. O cara morria de falta de... Desidratação. Desidratação. Sim. Mas o que mais importa é que a região passou, Judéia, a se chamar Palestina. Aí sim surge a Palestina. E quem mais viveu nesse território foram os árabes e os muçulmanos. Foi quem mais viveu tempos lá. Rodrigão, eu não vou dar a minha opinião. Não, não, não é uma opinião, é uma questão de lógica. Se eles ficaram lá tanto tempo assim, eles vieram muito mais que os judeus lá. Aí é que vem, quem tem razão, quem veio primeiro, né? Ovo a galinha. Não, eu até entendo, né? Aí quem vem primeiro. Quem tem razão, quem tá errado. Assim, porque se a gente olhar de um aspecto que o povo hebreu vagou e já tinha nômades ali, esses nômades estão primeiro. Mas se não tinha, os hebreus chegaram primeiro. Se eram os filisteus, se eram os babilônios. O que eu quero deixar bem claro aqui é que isso é uma questão histórica. Então os hebreus, agora chamados só de judeus, que faziam parte de doze tribos, estavam todos espalhados principalmente na Europa Oriental. Enquanto a igreja católica cobrava indulgências, eles acreditavam no Cristo? Não. Enquanto a igreja católica vendia pedaço de madeira pra falar que era da cruz, eles compravam? Não eram clientes da igreja. Enquanto a igreja católica pegava um paninho e vendia, dizendo que era do manto do Cristo, eles compravam? Eles guardavam o que tinham. Eles começavam a controlar os meios de produção. Olha, a gente tem que se colocar. Como é que eles controlavam o meio de produção? Na agricultura, alguém precisava de dinheiro pra plantar, ia pedir pros judeus que estavam ali unidos. Eles surgem neles, os primeiros bancos. Caramba, esse povo é inteligente demais. É, mas essa mentalidade econômica, ela sempre existiu. Sempre, na unidade. Desde a tribo de Judá. Se eu, você e o Robertinho não tem problema, e vem o Pedro com problema, a gente toma uma decisão, nós três em conjunto, a chance de acerto é muito maior. Inclusive a cabala da Torá ali, fala de economia. Certo. Enquanto os europeus faziam essa idiosicrasia, essa idiotice de batalhar numa terra santa, buscar em areia, os guetos tinham cultura, eles eram poliglotas. Além deles falarem, se nasciam na Alemanha, o alemão falava um hebraico. Sim. Se nascia na França, o francês falava um hebraico. Certo. No mínimo era bilingüe. No mínimo era bilingüe. E até hoje, né? Até hoje eles falavam. Olha que sociedade fantástica. Olha que sociedade fantástica. E eles tinham uma coisa diferente de todos nós. Eles trabalhavam domingo, segunda, terça, quarta, quinta, parava sexta e sábado, porque o sábado é sagrado. É. Eles faziam o contrário da gente. Eles trabalhavam. Parecia que era um dia a menos. Não, meu filho. Ele trabalhava no domingo, enquanto nós descansávamos. Ou seja, é uma brincadeira que a gente faz, mas assim, eles foram controlando os meios de produção. Cara, quem controla os meios de produção controla o mundo. Controla o mundo. E sempre com um sonho. A terra prometida. De voltar à terra prometida. De retornar à terra que lhes foram tomadas. Ah, se é judeu, se é judeu. Passa um ano, dois anos, cem anos, cem anos, duzentos anos, trezentos anos. Se é judeu, se é judeu. O cara perde a identidade de ter nascido, por exemplo, em Infraim. Mas mantém a ideia que ele nasceu lá, no mundo hebraico. Olha só. Então, assim, olha que interessante. De pai para filho, isso aí, até hoje. E o sanguíneo hebreu é maravilhoso. É uma identidade. O Rodrigão, Robertinho, esses dias eu fui procurar a minha árvore genealógica. E aí? Você tem origem lá, né? Meu avô, uma série de lendas, certo? Meu avô era Goulart. Goulart. Diz que era judeu francês. Nós não achamos nada. Se fosse judeu, eu tinha certeza que tinha descoberto. O meu avô, pai do meu pai, disse que era português. Fui até Pelotas. Cheguei lá, não tem nada sobre ele. A gente não tem história. É. Então, eu quero falar isso para quem está me ouvindo. A gente não tem história. A gente copia a história dos outros. A gente precisa de identidade. E se é alguém que mostra identidade, são dois povos para mim. O hebreu e o árabe. Eles têm identidade. Eles sabem de onde eles vêm. Nós não sabemos. A gente não dá valor nem mais nos caixões, nem mais nos túmulos. E quem não tem história está fadado a repeti-la. Certo? Queria deixar esse alerta. Bom, não vamos parar aqui, não. Vamos parar aqui, não. Vamos lá. O que vai acontecer, então? Eles vão conseguindo dominar os meios de produção. Passa a Idade Média. Vem a Idade Moderna. Eles adentram, ficam ricos. Eles não têm o sangue azul dos nobres europeus. Mas eles têm... O dinheiro deles. Tem o dinheiro. Já começam a ser perseguidos. E o que eles fazem? Por exemplo, em Portugal, os judeus hebreus, que estão em Portugal, na Idade Moderna, para não serem identificados como judeus quando eles eram perseguidos, eles adotavam o nome assim... Ah, o Rodrigo da Marcenaria. O Roberto, lá da cidade de Lisboa. Roberto Lisboa. O Marco Aurélio... Não, vamos tirar o sobrenome. O Marco Aurélio... Vamos pôr o nome de árvore. O Marco Aurélio Nogueira. O Fulano Oliveira. Eles começam a adotar... Quem é pseudônimo? Porque eles precisavam sobreviver, mas a unidade deles estava mantida. Mas então tinha perseguição da igreja até nesses locais, né? Cara... Não era só nas cruzadas. Cara, olha... Olha, se é um povo que sofreu na história, tá aí. Tipo assim, a igreja via que era judeu, não. Então acaba com esse povo. Tira daí. Pode estar na Itália, pode estar onde for. Na Alemanha, na França. Se era judeu ali, a igreja caçava. Rodrigo, houve um tempo que a igreja, quem não era batizado, era herege. Precisava se converter. Era fogueira. Eles punham fogo. Eu vou repetir. Esse povo hebreu que sofreu com perseguições no Oriente Médio, que foram perseguidos por assírios, babilônicos, filisteus, que foram expulsos da terra pelos romanos, que entram na Europa, que moram em guetos, que moram com ratos, vem uma igreja e fala, ah, vocês mataram o Cristo. Ou você se converte ou você vai para a fogueira. Pensa a vida desse povo. Sempre foi assim. Certo. Eu vi um cara que passou aqui e contou sobre o arrependimento. Porque antes de você ser queimado ou enforcado, a igreja dava uma chance de se arrepender. E era só você beijar a cruz. Que já é muito difícil para quem não acredita nessa religião. Mas para o cara ficar vivo, ele poderia fazer. Só que sempre quando ela dava essa opção, o que quase ninguém sabe, é muito ruim.